Uou, uou, mano, é o seguinte, toca, toca a música do plantão aí, ó, se liga, ó, o barulho, é o barulho, ó Ó, isso é quando tem notícia importante, viu, de última hora, que estava ao vivo agora E preciso dar um recado importante, ó Olha, querido, é o seguinte, Rainbow Six está participando em uma votação da SCA O pessoal me mandou no chat da live que eu tava fazendo agora lá no Twitch.tv Aliás, daqui a pouco tem mais, lá pras 9 horas, Twitch.tv barro patife, estava ao vivo lá e tal Me mandaram porque o Rainbow está participando de uma votação para ser mais um campeonato da ESEA Acho que é a ESEA que se fala, né, eu já vi algumas vezes Enfim, é o pessoal do jogo, então assim, mano, pelo jogo, pelo amor que eu tenho por achar que realmente é uma divulgação foda É um competitivo que vai fazer muito bem Pelo jogo, estou divulgando esse link que tá aí no topo da descrição Mas fica um recado, né, a comunidade, a comunidade, né, a comunidade de Rainbow Six nunca me fiz lá Eu nunca fiz parte da comunidade Você não representa a comunidade, você é um bosta, você estraga o jogo Então, eu quero só deixar bem claro que eu tô fazendo isso aqui pelo jogo E porque eu gosto do jogo e porque eu sei de como esse jogo é bacana, de como é um FPS diferente De como ele tem potencial, de como esse tipo de coisa pode ajudar o jogo a se desenvolver melhor Um jogo que eu gosto tanto Mas, comunidade do jogo, se vocês não me querem, velho, eu não quero Pega na minha bola, não vem me xingar e vem me cobrar favorzinho como se eu devesse alguma coisa pra vocês Eu não devo porra nenhuma Certo? Mas o Rainbow Six é um jogo que eu gosto muito e eu quero ver esse jogo prosperando E pra que ele prospere muito, o link tá aí no topo da descrição Outra coisa, tem muita gente ensinando a sacanear na votação Tem um jeito muito simples que você pode votar várias vezes seguidas, tá? Então não façam isso, eu não sei porque o Rainbow tá disputando muito lá com o Rocket League Eu não sei exatamente, rolou sacanagem do outro lado Mas do nosso lado, sejam honestos, tá? Votem da maneira correta, se você entrar, o site vai conferir a sua conexão Então o seu voto é tipo único Dá pra você burlar e votar várias vezes Não burlem, não façam isso, votem honestamente E se você quer ajudar a causa, compartilha Manda pros seus amigos, manda pras pessoas Pra cada um dar um voto Porque se depois eles passarem algum sisteminha aí pra limpar e tal É muito pior que a gente sacaneira do que a gente vote honestamente Então faça a sua parte, se você quer ver o Rainbow Six prosperando O link tá aí no topo da descrição É só clicar e votar no Rainbow como jogo Para aí, quem sabe, termos mais uma liga desse jogo e ajudar ele a crescer Demorou, mano? É nóis! Um beijo, tamo junto e tchau! A música do plantão, cadê a música? Eu perdi a música do plantão Tá, tá